Olá, senhores do Ministério Público. Meu nome é Lourival Delfino Vampiro da Rede. Vocês, melhor que ninguém, me conhecem, porque a base de todo o trabalho que eu faço aqui na comunidade são vocês. Eu é que envio todos os ofícios pela Rede Tietê News por um projeto chamado Rua a Rua. Eu estou fazendo esse vídeo, chamando a atenção de vocês e, ao mesmo tempo, pedindo socorro. Socorro porque, nesse momento, o meu salário de aposentado foi bloqueado judicialmente na fonte pagadora. Enquanto todo mundo, nesse momento, o coronavírus está sendo ajudado pelo governo estadual, federal e municipal, a minha dignidade foi tirada a partir de um processo de vários que eu tenho de parlamentares. O fato é que eu estou fazendo esse vídeo exatamente para o Ministério Público e, no final, vocês não sabiam por quê, porque eu uso vocês como ponte de partida, como a única coisa que a gente pode acreditar, independente das injustiças, mas, muito mais do que isso, são vocês, que são os guardiões das fiscalizações que o povo faz. O fato é que o meu salário, nobres promotores, foi bloqueado na fonte. Eu ganho R$ 2.145,00 pelo INSS de aposentadoria e R$ 7.600,00 pela Fundação SESP. Complementação de salário, conquistado ao longo de 33 anos, trabalhando para a Eletropaulo, que virou EMAI. E hoje, parte da Eletropaulo é a Enel. 33 anos dedicados, sem política. E dizendo, sem medo de ser feliz, para vocês que conhecem o nosso trabalho, que eu não sou político. Sou ativista social. Saio às ruas, promovo cidadania com base aqui na obra parada do Riacho dos Machados. E com o propósito de que, se eu posso, você pode. E graças ao Ministério Público, graças a vocês, as nossas efetividades é grande. Então, eu sou aquele voluntário, voluntário, inclusive, em projetos da OAB, em projetos do próprio Ministério Público, que querem que os cidadãos saiam à rua, fiscalizem, mostrem os problemas. E é isso que eu faço. Senhoras e senhores promotores, eu me baseio na lei, na ordem e na dignidade. Saímos às ruas, promovemos cidadania e cobramos todos os vereadores, cobramos a Prefeitura, cobramos o Governo do Estado. E a única secretaria que nós entramos é a Secretaria de Segurança Pública, que é a base de nosso trabalho. Entendemos que tudo se reverte em segurança pública, meio ambiente, mas, principalmente, segurança pública. Nesse momento, nobres promotores, eu não tenho condições de pagar minhas contas. A minha esposa, só de convênio médico, é R$ 1.600 a R$ 2.000, que eu pago, porque se ela usa, tem aquela co-participação. Como é que eu vou pagar minhas contas se tiraram a minha dignidade? Se a própria lei diz que é empenhorável, mas vocês, os juízes, tiram de quem não tem e num momento onde todo mundo está sendo ajudado pelo governo, nesse momento, coronavírus. senhores promotores, eu abri um blog, jardintietnews.blogspot.com, jdietnews.blogspot.com, dentro do blog, eu tenho outro blog que é ofícios. Tudo o que nós fazemos vira vídeo. Cada vídeo, nobre promotor, é um encaminhamento e um ofício. Cada um, todos os ofícios que nós temos enviados ao Ministério Público, todos, é um vídeo. É só digitar a tag que é o ofício e já está lá no YouTube ou no Google. Base é YouTube porque é vídeo. Então, não mentimos, não enganamos, mostramos, não fazemos vídeo para ter visualização. Fazemos vídeo para facilitar vocês ou os fiscais da Prefeitura ou os executores a saber o que está acontecendo no local sem antes ter ido no local. Ou seja, ele já sabe com antecedência porque está lá. Quando ele recebe o ofício, ele já sabe que tem um vídeo. O fato é, eu estou pedindo socorro aos promotores para me ajudarem nessa luta e desfazer essa injustiça. imaginem só o que eu estou passando junto com a minha família, com o filho desempregado, filha desempregada e a minha esposa usa muito o convênio médico. Pior, nobres promotores, ninguém pensou na minha alimentação, nas minhas contas. Temos aqui um universo de dezenas de dependentes químicos e moradores de rua. Nesse momento, eu valho menos que eles. Por quê? Porque eles não têm que pagar a conta. Ninguém depende deles. Já de mim, minha esposa, minha filha, eu, meu netinho. Ou seja, eu estou, nesse momento, pedindo socorro, literalmente. Socorro. finalizando, nobres, nobres promotores, a partir de hoje, eu vou estar fazendo um vídeo com foco no doutor Walter Foleto Santinho e na doutora Camila Mansur. Por que nesses dois? Porque o doutor Walter Foleto Santinho, antes de mais nada, merece o meu respeito, a minha dedicação, mas muito mais do que isso, merece o meu trabalho, o meu voluntariado, merece, como fosse um irmão, a minha dedicação, nesse sentido. Por que que eu estou focando no doutor Walter Foleto Santinho? Porque nós conseguimos a equalização dos salários dentro da Câmara de Vereadores. tinha vereador, tinha assessor ganhando mais que vereador, tinha assessor ganhando mais que chefe de gabinete e que vereador, tinha chefe de gabinete ganhando mais que vereador. E o doutor Walter Foleto Santinho, graças a nossa denúncia de várias que tem, mas a nossa foi com muita propriedade, porque eu peguei o nome de cada um, o salário de cada um pelo portal Transparência e mostrei, provei, não foi com um nem dois, foram com 600 e poucas pessoas que ganhavam mais sendo indicado pelo vereador. Provei, mostrei através do simulador e o que que os vereadores fizeram? Criaram 10 cargos e aonde, pela nossa previsão, se iria economizar mais de 50 milhões anuais, eles criaram 10 cargos. E aí, junto com o doutor Walter Foleto Santinho, eu tenho um sentimento que ele deve ter também, que é o de idiota, que é o de imbecil, que é o de otário. Por quê? Porque quando os vereadores criaram esses 10 cargos, eles burlaram a lei e promoveram aumentos para cada funcionário que variou de 5 a 505%. Puta que pariu! e tiveram a pachorra de colocar um documento enviado ao Ministério Público que economizaram no ano 12 mil e alguma coisa. O mesmo presidente que estava lá, agora é vice-presidente. O mesmo vice-presidente que estava lá, anterior, na gestão anterior, agora é presidente. então estou mostrando, estou denunciando e estou evidenciando para vocês do Ministério Público aquilo que vocês já sabem, que eles burlam a lei para o prerrogativo. Imagina um cara que ganhava 2.219 e passou a ganhar 14.200 reais. imagina um cara que ganhava 6.000 reais e passou a ganhar 18.000 reais. E nesse momento, o que acontece? O chefe de gabinete voltou a ganhar mais que o vereador. Pior, o chefe de gabinete que tinha um salário já alto de 13.400 passaram a ganhar praticamente igual ao vereador e com esse aumento que tiveram agora ganham mais que o vereador. Pior, se na gestão anterior o vice-presidente que agora é presidente e na gestão anterior o presidente que agora é vice-presidente, ou seja, é a mesma máfia, fizeram o que? Reduziram os 10 cargos para 9 cargos, promovendo aumento de novo nessa gestão, nesse bienio de 60%. Então o cara que ganhava 2.400 passou a ter base de 4.000 pelo menos. Foi uma variação de 60% a 100% de aumento. Então vou fazer vídeos todos com esse foco e solicito de vossas excelências dos promotores socorro. A lei é clara, salário é empenhorável, mas conseguiram tirar minha dignidade. E quem promoveu isso, Ronaldo Godeguesi, assessor de Toninho Vespoli, acredite, ele era uma das pessoas que ganhava mais que o vereador. E hoje ele ganha mais que o vereador porque ele é chefe de gabinete. E dentro da Câmara, nobres, promotores, sabem que hoje o cara é assessor parlamentar, amanhã ele é coordenador, depois de amanhã ele volta a ser assessor, então ele ganha hoje 6.000, depois ele passa a ganhar 14.000, depois ele passa a ganhar 18.000, ou seja, uma dança dentro do gabinete para que eles façam o quê? Caixinha. Porque esse ano é eleição. Nobres promotores, não sou candidato a nada, não sou partidário, não tenho pretensão nenhuma. e já coloquei para todo mundo naquela comunidade. Dia 31 de dezembro de 2020, o vampiro. Deixa, desistir. Mas nesse momento, estou pedindo socorro a vocês. Doutor Walter Foleto Santin, finalizo esse vídeo pedindo perdão ao nobre promotor se eu fizer algo que vai contra o seu sentimento, o seu pensamento e a sua sabedoria. Mas eu vou me utilizar desse expediente para divulgar para todo mundo a verdade, a realidade e o que em via de regra todos os partidários sabem o que acontece. Viver é não temer a realidade. Aquilo que me fere é aquilo que me fortalece. Antes de acreditar nos outros, acredite em você. A vida só tem sentido a quem dá sentido a ela. Meu nome, Lourivaldo Delfino, cidadão. Obrigado, senhores.